Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boba na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra poupar na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Olhando pra mim, pra poupar na minha piroca Bom dia, Xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, pra poupar na minha piroca Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra na minha biroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem, 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 tem Eu sei, tem, 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 tem Eu sei, tem, 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 tem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra na minha biroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Eu sei, eu sei Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, 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 sei Ou bem, sei Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Diz, tiz, 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 tiz Na Ibirica Olhando pra mim Com a boca na minha piroca Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na Ibirica Olhando pra mim Na Ibirica Olhando pra mim Com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei E aí 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 Dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Com a bomba na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Com a bomba na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, 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 vou vencer Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, na libiroca Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem, tem, eu penso Eu sei, tem, 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 tem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porra na me virta Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, eu venci Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porra na me virta Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porra na me virta Oh, eu sei, eu sei Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porra na me virta Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porra na me virta Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Bom dia, Xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca, me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, pra porra na minha perda Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, vou pensar Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, pra porra na minha perda Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, pra porra na minha perda Oh, eu sei, eu sei O que você acha que me acordou da melhor forma? olhando pra mim, na libidenta olhando pra mim, com uma poupa na minha piroca onde a xereca me acordou da melhor forma onde a xereca me acordou da melhor forma olhando pra mim, na libidenta Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Vem, 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 Da melhor forma Onde a xereca me acordou Da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Pra porra da minha piroca Oh, eu sei 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 Onde a xereca me acordou Da melhor forma Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Pra porra da minha piroca Onde a xereca me acordou Da melhor forma Onde a xereca me acordou Da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Pra porra da minha piroca Oh, eu sei Eu sei Eu sei Onde a xereca me acordou Onde a xereca me acordou Da melhor forma Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Com a porra da minha piroca Onde a xereca me acordou Da melhor forma Onde a xereca me acordou Da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Com a porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Bem, 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 bem Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boba na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na imbeirta, olhando pra mim, na imbeirta, olhando pra mim, pra porra na imbeirta Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tem, eu sei, tem, 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 tem Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Tia xereca me acordou da melhor forma Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Ó, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Bom dia xereca me acordou da melhor forma na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Bom dia xereca me acordou da melhor forma Bom dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na piroca Olhando pra mim na piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca 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 Me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia, xereca Me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra poupar na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Vem, vem, vou pensar Eu sei, vem, 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 vem Vem, 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 vem Na liberta, olhando pra mim, pra porba na minha piroga Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porba na minha piroga Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta O lento pra mim, na minha birra O lento pra mim, pra porra na minha birra Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem, 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 tem Eu sei, tem, tem, tem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha birra Olhando pra mim, na minha birra Olhando pra mim, pra porra na minha birra Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Tô olhando, olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, vou vencer Tô olhando, olhando pra mim, na piroca Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, pra porra na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim Na liberta Oh, eu sei Eu sei Eu sei Vem, 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 vem Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a bomba na minha piroca Bom dia xerê, cá, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a bomba na minha piroca Olhando pra mim, com a bomba na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 Da melhor forma, olhando, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha pirota Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, eu penso Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha pirota Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha pirota Oh, eu sei, eu sei Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Oh, eu sei, eu sei Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Bom dia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia xereca me acordou da melhor forma Bom dia xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra burba na liberta Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem, tem, tem Eu sei Eu sei, tem, tem, tem Eu sei, tem, 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 tem Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra burba na liberta Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Eu sei, eu sei O dia a xereca me acordou da melhor forma O dia a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, vou vencer Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Tia Xereca me acordou da melhor forma Fugilhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Com a boba na minha piroca Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Na minha piroca, olhando pra mim Com a boba na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Na liberta, olhando pra mim, pra porpa na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Eu sei, vem, 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 vem Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra porpa na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Eu sei, eu sei Bem, 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 bem Acordou da melhor forma, olhando, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, vou vencer Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra da minha piroca Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Sei, 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 sei Sei, 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 vou vencer Bom dia, xereca me acordou da melhor forma 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 Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, na liberta Olhando pra mim, pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 Da melhor forma, olhando, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, vou pensar Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha piroca Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Bom dia, Xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Pra porra da minha piroca Oh, eu sei, eu sei Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim Na liberta, olhando pra mim, pra porra na minha biroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tem, tem, eu penso Eu sei, tem, 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 tem Tem, 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 tem Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha biroca Olhando pra mim, na minha biroca Olhando pra mim, pra porra na minha biroca Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Eu lendo, lendo pra mim, na me virta Eu lendo pra mim, na me virta Eu lendo pra mim, pra porpa na me virta Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, eu penso Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porpa na minha virta Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porpa na minha virta Eu sei, eu sei Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porpa na minha virta Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, pra porpa na minha virta Uh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca O lento, o brano na limbanira O lento, o brano na limbanada Ó, eu sei, eu sei Gente, muy bien, muy bien Gente, muy bien, muy bien Gente, muy bien, muy bien me acordou da melhor forma olhando pra mim na minha pirota olhando pra mim com a bomba na minha pirota bom dia xereca me acordou da melhor forma olhando pra mim na minha pirota olhando pra mim na minha pirota olhando pra mim com a bomba na minha pirota um sim vem, 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 vemุ Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Eu lendo pra mim, na minha perda Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, sei, eu penso Tia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Bom dia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Olhando pra mim, na minha perda Eu sei Eu sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boca, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sei, 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 vou vencer Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Oh, eu sei, eu sei E aí 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 Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boba na minha piroca Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Bom dia, xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra boba na minha piroca Eu sei